Em jogada rápida pela esquerda, Carlos Alberto fez tudo certo e disse faz Pingo. E Pingo fez. 1x0 santa no jogo. Mas o time da casa reagiu rápido. Varley aproveitou o buraco na defesa tricolor e tocou para Lenilson colocar no ângulo de Thiago Cardoso. Tudo igual no Almeidão. No segundo tempo, Pingo recebeu livre, mas chutou em cima do goleiro. Agora é Thiago Cardoso que faz uma grande defesa. Na sequência, conta com a sorte daquelas. Olha onde vai o chute de Leomir. O Botafogo ainda marcou, mas Magno Alves estava impedido e o lance foi anulado. Ficou assim. 1x1 em João Pessoa. Eu acho que nós deixamos de levar um melhor resultado daqui. Muito mais pela competência dos atletas da Santa Cruz do que por limitação do adversário, que é boa, que tem bons jogadores. Mas é uma vantagem. A gente veio atrás de um gol e o jogo desenhou. Poderia ter sido uma vantagem numérica também, não simplesmente um gol. A gente leva um jogo a mais, um desgaste a mais. Fica para depois da Copa, mas é uma semana que a gente deixa de ter cheia. Não tive nenhuma semana de treino. Então isso me incomoda muito porque eu acho que a gente precisa qualificar o que a gente tem. E antes de ficar, porra, vai lá, faz isso, faz aquilo, eu tenho que melhorar e treino que me dá isso.